Nesta semana, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou a primeira morte por dengue no estado em 2024. A vítima é do município de Laranja da Terra e os números são crescentes. Em Guarapari, são mais de 200 casos confirmados e as farmácias registraram aumento nas vendas de repelente e medicamentos para o tratamento da doença. O aumento dos casos de dengue tem feito a procura por repelentes disparar nas farmácias da cidade. Nesta aqui, o produto ganhou até destaque na prateleira. Nessa época do ano passado, nesse mesmo período, teve muita procura também por repelentes e medicamentos analgésicos, antitérmicos e os termômetros. Os soros endovenosos também teve muita procura no ano passado. Esse ano, nessa mesma época, está tendo. Só que no ano passado, eu reparei que foi um pouquinho mais no começo de janeiro, no finalzinho de dezembro, começo de janeiro. Esse ano, a gente já percebeu que já está estendendo para fevereiro, comecinho de março agora, também continua essa situação de dengue. Se engana quem pensa que o repelente é apenas para espantar o mosquito. A ciência afirma que pessoas já contaminadas pela dengue também devem usar o produto. Lembrar que a importância de quem está com a dengue também é usar o repelente para ele também não contaminar o próximo. No caso, o mosquito pica a pessoa que está com a dengue e passa para quem não está com dengue. Então, é importante todos da família ou ao redor da casa, os vizinhos, souberem que alguém está com dengue por perto, usar o repelente, independente se já esteve ou está com dengue. Mas é preciso ter atenção na hora da compra. No caso de bebês, crianças e gestantes, a farmacêutica explica que é recomendado usar repelente à base de icaridina. O mais indicado para criança e gestantes são à base de icaridina. Os outros repelentes comuns podem ser usados para qualquer outro tipo de idade. Em Guarapari, mais de 200 casos de dengue foram notificados. Na farmácia, medicamentos como o dipirona e o paracetamol, que são recomendados para o tratamento da dengue, também tem saído bastante. Cresceu mesmo mais ou menos uns 40% a venda de repelente, de medicamentos para analgésicos, né, como o paracetamol, dipirona, também o termômetro, soros. Esses produtos todos, a venda aumentou sim por conta da dengue. Ela lembra que, além do repelente, a população deve fazer a sua parte no combate diário ao mosquito da dengue, já que 75% dos focos estão nas casas. Observar também se tem alguns focos de dengue, como vasos com água, água parada, pneu, caixa d'água destampada. E fazer o uso, né, de também chamar o pessoal da vigilância para poder fazer uma conscientização no bairro, para poder fazer essa higienização também nas casas.